Boa noite, tio Chico, tudo bem? Boa noite, Isaac. Quem fala é Isaac de São Paulo, tio Chico. Vamos, meu Deus, olha isso aqui. Eu não consigo ainda entender como assim. Lá em Manaus tem um polo industrial, tem várias indústrias, enfim, de várias coisas, ar-condicionado, moto, veículo, barco, enfim, acho que até de avião deve ter. Mas é um lugar isolado do Brasil, tem que ter uma logística complexa, como você fala, dá um exemplo do pneu, que chega aqui em São Paulo, vai para lá, depois volta para cá, enfim, é uma logística muito complexa. Até quanto e quanto vale a pena uma empresa, tipo a Bajaj, que pretende abrir uma fábrica? Qual é a vantagem? É só os benefícios fiscais? Será que vai valer a pena a logística toda, os custos de logística? Será que não vale a pena uma empresa dessa, tipo, ah, eu vou para São Paulo, vou para Brasília, Tocantins, ali que é mais perto, converso com o governador, enfim, para ter um benefício fiscal, alguma coisa. Não é mais vantajoso a empresa negociar com o Estado do que ir lá para a Amazonas, mas depois tem essa logística toda. Olha, eu acho muito contramão, entendeu? A questão da logística, entendeu? Eu não conheço muito bem os benefícios de lá, a questão da indústria em si, mas, poxa, a logística é complexa, muito complexa, sabendo que mais da metade da população no Brasil vive no sul e sudeste. É tipo assim, é nada a ver, é um absurdo, entendeu? Será que não é melhor a empresa negociar com o Estado? Enfim, fica aqui meu questionamento. Valeu, Tchico, forte abraço. Um beijo, Isaac. Um beijo. Não, é mais fácil a empresa ir para a Zona Franca de Manaus, ter o incentivo fiscal com a isenção de alguns impostos, e transferir tudo isso para quem compra. É isso que a Honda faz, é isso que a Amarra faz. Todas as empresas que lá estão, elas simplesmente transferem os valores, todos os valores de imposto, eles transferem para quem compra. Então, tudo que você compra na moto, que tem lá um imposto absurdo, os valores, é tudo transferência, eles transferem tudo. Eles não absorvem as perdas, prejuízo. As montadoras não absorvem prejuízo, elas passam, elas transferem para quem compra. Então, quem perde somos nós, não são eles. Eles não perdem nada. Então, essa questão da logística, está tudo entrando lá no custo da moto. Tudo. Ah, porque o pneu sai e não sei o que, tem que fazer essa logística e vem lá a carreta, passa na balsa, desce as motos para levar para distribuir para o Brasil todo. Você paga o frete, você paga o custo. Todo mundo se ferra com isso. Nós nos ferramos. A empresa não está nem aí, a empresa está cagando. Ela vai passar, ela vai repassar esse custo. E esse prejuízo, ela passa isso para o valor da moto. E por isso que a moto é cara, que tem imposto alto, tem custo operacional alto. E isso é tudo transferido para quem compra. Esse é o problema. Entendeu? As empresas não estão nem aí. Então, elas vão simplesmente... O que é o mais fácil, operacionalmente falando? Ah, tem que botar em Manaus para ter incentivo fiscal? Então, bora. Bora lá para Manaus. Porque todas as empresas de motos já estão lá. Então, já tem todo um ecossistema de outras empresas que dão suporte para motos, para empresas de motos. E já existe mão de obra qualificada. Então, qual é o caminho mais rápido, mais fácil? É, vai lá para Manaus. Então, bora. Tá bom. Vamos lá para Manaus. Então, como é que a gente quebra essa roda? Gerando mais zonas francas. Criando mais zonas francas. Mas enquanto isso não existir, as empresas vão para lá mesmo e elas não estão nem aí, cara. Elas querem simplesmente manter o lucro, transferir o prejuízo. Então, está tendo custo operacional? Transfere. Bota no preço da moto. Algumas marcas, como a Bajaj, ela está subsidiando suas motos. A matriz subsidia as motos, como a Royal fez no início. Mas não vai ficar por muito tempo. Não vai subsidiar por muito tempo. Em breve, as motos da Bajaj serão tão caras quanto. Entendeu? É uma pena. É o chamado custo Brasil. É uma zerda, mas é a verdade. Até tá! Umです rozp. É um dos dias que trabalhei. Você vai precisar de ver. É um dos dias que trabalhei. Entendi. Eu sei lá. b solution. T flightsira. Vamos lá.